Boa tarde, começando mais uma edição do Radar com transmissão pelo sinal digital da TVE para todo o estado do Rio Grande do Sul. E no programa de hoje apresentamos uma seleção especial da nova música brasileira, acompanhando o que está acontecendo aqui no estado e também nas outras regiões do país. A gente selecionou alguns nomes dessa geração de músicos e bandas que despontam no território livre e aberto da internet. Começando com o pernambucano Tibério Azul, que em 2011 lançou seu primeiro disco, Bandara ou O Caminho Que Vai Para o Sol. Na sequência, ainda saindo do Nordeste e indo para a região Sudeste, com o Tiago Petit, que lançou seu disco de estreia em 2010 e o segundo disco no ano passado. A gente vê Night Walker, clipe que tem a participação da atriz Alice Braga. Confere aí. Fechando este bloco da nossa seleção brasileira de clipes, tu assiste ao vídeo de uma banda formada em 2008 por alunos de música da USP, a Filarmônica de Passárgada. E depois do intervalo tem mais Radar.